Você parece criança que precisa aprender O meu amor já foi fora, a vida continua e eu vou vencer Não esqueça um dia, quando você menos esperar Onde o ano estiver, a minha voz vai estar Não adianta esconder, eu tô machucado hoje por você O meu coração é um menino que chora por dentro Aquela noite de amor, ódio nos olhos, te falei amor Que na vida tudo passa, isso tudo passa